Você vai já, vamos pegar a pandemia como exemplo que você falou, Mitico. O que que você, se fosse presidente, você, Mitico, se fosse presidente e fosse uma pessoa séria, deveria fazer? Você não é obrigado a entender de porra nenhuma, correto? Ele já fala que não entende de porra nenhuma mesmo. Mas você então chama o seu ministro da saúde, convoca um grupo de cientistas, que nós temos muitos cientistas bons, sabe, convoca os secretários de saúde dos estados, você cria um comitê de crise, e esse comitê de crise passa a orientar a sociedade brasileira. Então, toda vez que for para a televisão, o comitê de crise vai dizer, olha, é isso que tem que fazer. Tem que comprar vacina, a vacina é muito importante, então tem que comprar vacina, vamos gastar o que tiver que gastar para comprar vacina. Tem que usar máscara, é obrigado a usar máscara. Você precisa efetivamente parar de participar de balada, passar de passar, sabe, querer fazer festinha. Não dá, cara. Você tem que viver a vida inteira, não perca a sua vida. Se você tivesse um governo sério, isso teria acontecido. Agora você tem um governo que achou que era uma gripezinha, você tem um governo que achou que usar máscara ficava, virava homossexual, você tem um governo que acha que tomar vacina vai virar AIDS, sabe, Então, você tem um psicopata, sabe, mentindo para o país com fake news todo dia, não é normal. Então, nós precisamos recuperar esperança. Você veja uma coisa, eu fui agora para a Europa. Eu fui só para mostrar para essa gente como é que o Brasil pode ser governado. Você mostrar que o Brasil é um país respeitado, o Brasil é grande. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Quando eu estava no governo, o Brasil era a sexta economia do mundo. O Brasil agora é a décima terceira economia do mundo. O Brasil tinha muito respeito, a China respeitava o Brasil, a Ruta respeitava o Brasil, os americanos respeitavam o Brasil. Agora, quem que respeita o Brasil? Ninguém quer vir aqui conversar com esse cara. Esse cara vai para a reunião, ninguém conversa com ele. Ou seja, então o povo brasileiro fica desesperado, porque ele não se sente representado. E esse cara só sabe fazer gestos de arma. Ele acha que a solução está em vender armas, facilitar a compra de pistola, facilitar a compra de ríferos. Daqui a pouco ele está distribuindo granada para o molecada brincar na escola. Sabe? Quando, na verdade, ele deveria estar pensando em distribuir livro didático na escola. Sabe? É isso que ele deveria estar pensando. Mas não pensa. Então, a desesperança é muito grande. Então, nós precisamos tentar reativar a esperança nessa pessoa. Esse jovem que está em casa nos assistindo, que está lá sentado no sofá. Sabe? Que está, às vezes, amargurado, porque ele queria ter um computador melhor para estar assistindo vocês. Sabe? Ele tem que ter o direito de comprar o computador. Nós temos que facilitar. Sabe? Para que as pessoas... Sabe? A pessoa sinta o prazer pela vida. Sabe? O cara sair na rua da sua casa, ter iluminação. O cara ter uma área de lazer perto da sua casa. O cara ter um centro de cultura. Como nós criamos os pontos de cultura quando o Gil era nosso ministro. E o Juca Ferreira. Sabe? Essa menina da segurizada, que tem 16, 17 anos, 18 anos. Essa molecada tem que gastar energia com coisa saudável. Sabe? Não, mas não tem nada para ele fazer. Abra a porta de casa e vê a polícia atirando. Se colocar a cabeça para fora, toma um tiro. Sabe? Como é que a gente vai cuidar disso?